Música Buongiorno a tutti, vocês pensam que estão na Toscana? Não, não estão, nós estamos a uma hora de São Paulo no condomínio Terras de São José. Uma casa de 1.200 metros, 5 suítes, escritório e uma vista privativa para o campo de voo. Vamos ver, gente? Música Música Além dessa casa fantástica, o condomínio oferece um dos melhores campos de golfe do Brasil, quadras de tênis, centro hípico, centro clínico, restaurantes, quadras de futebol e beach tênis. Gostou? Entre em contato comigo e venha conhecer a casa. Eu sou o Luiz, você está na Agulha do Celeiro. Arrivederci. Música 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 Música